Neste vídeo eu vou falar sobre este fone Bluetooth, o fone Realme Buds Air 5. Este fone tem aplicativo? Este modelo é compatível com o aplicativo Realme Link, é este aplicativo aqui. Ele mostra a porcentagem da bateria da case, a porcentagem da bateria dos fones, você consegue ativar ou desativar o modo de cancelamento de ruído ativo, o modo transparência. Ele pede para você colocar o fone no ouvido para você ativar essa opção, você também consegue editar os efeitos de som, ativar o modo jogo, entre outras opções. E sim, este fone tem aplicativo, ele é compatível com o aplicativo Realme Link. É este vídeo rápido que eu queria falar para vocês sobre este fone. Veja também outros vídeos deste fone aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo.